O elevador do pH ou a alcalinidade, tudo junto? O redutor. Ah, é o redutor que vende assim. Ah, então é isso. É, isso. Você pode colocar, quando você for precisar mexer na alcalinidade pH para decantar com o sulfato, você coloca ele, você ajusta a alcalinidade pH, depois você faz a cloração e depois você coloca o sulfato. Não é bom misturar tudo no mesmo balde. Você corrige o pH e a alcalinidade, corrige o cloro, depois entra com o sulfato. Mas, e aí, assim, por que eu falo que, às vezes, se você, por exemplo, eu fiz a decantação hoje com o sulfato e amanhã eu vou lá e faço a aspiração. Eu meço o pH ficou 6.8, a alcalinidade ficou lá em 70, porque... Você pode até ajustar amanhã, só que existe um risco. O risco é, na hora que você colocar a barrilha para subir ou na hora que você colocar o elevador de alcalinidade para subir amanhã, se o sulfato não decantou direito 100%, ela vai ficar esbranquiçada e vai decantar de novo. Na hora ela fica branca, parece que você tacou pau dentro. É, isso já aconteceu algumas vezes. A gente acaba de aspirar, a piscina está linda, cristalininha, top. E aí você taca o elevador de alcalinidade ou o elevador de pH. Pode ser líquido ou pode ser pó, ela fica branca na hora. Se o sulfato não desceu. E aí não dá para você perceber se o sulfato chegou a descer tudo ou não, porque não fica visível. Aí ela fica cristalina, mas aí ele reage e decanta de novo. Aí quer dizer, se você fizer isso aí, você estraga um dia que ouve para o pessoal. Então por isso que às vezes... E você tem que retornar mais um dia... Voltar lá no outro dia. Então por isso... No caso, se tiver cloro na piscina, serve também a decantação com o sulfato ou ele reage? Serve, serve. O sulfato, ele é para ser decantado com o cloro, né? Ele é o decantador e o cloro é o oxidante. Então, na realidade, é melhor decantar, usar o sulfato só com o cloro. Quando tem cloro, de preferência. Se tiver, você não precisa pôr, mas se não tiver, é melhor você pôr o cloro para depois você fazer a decantação com o sulfato. Pode ser em seguida, não precisa esperar muito. Mas aí eu boto uma dose de choque ou boto uma normal milho? Depende. Se tiver verde, se a sua piscina estiver verde, é melhor você fazer uma dose de choque. Agora, se não tivesse só a turva, embaçadinha, aí é pouco cloro. Porque se você colocar muito, o sulfato vai decantar e no outro dia vai ter um monte de cloro ainda. Vai ficar muito forte. Mas quando é verde, aí que o cloro vai sumir muito, né? Aí é melhor você aumentar a dose de cloro. Então, aí você vai prestando atenção. A piscina aqui não funcionou. O pessoal usou muito. Foi esbranquiçada, ficou turva. Você fez decantação com o flecha-canto dessa vez, não funcionou. Você fez uma outra vez, passava, não funcionou. Aí é melhor, nesses casos, você já pegar o hábito de essas piscinas, porque se for fazer decantação com o sulfato de alumínio. Mas aí, no caso, você utiliza com 40 gramas por mil litros, no caso. O que eu recomendo a embalagem. Por isso que funciona? Ô, Bruno, aí depende. Porque o sulfato, ele só dá dor de cabeça se usar de menos. De menos. É, você nunca erra no sulfato por usar mais. Um exemplo aqui. É igual eu tomar antibiótico pra matar a bactéria. Se você tomar menos, ela corre o risco de não morrer. Agora, se você tomar demais, ele pode até afetar outras coisas. Pode estragar seu fígado. Pode causar outros problemas. Mas a bactéria, ele vai matar. Então, é só um exemplo. Então, o sulfato, mesma coisa. Se eu utilizar de menos, ele pode não decantar. Mas sempre que você utiliza ele acima da média, ele vai decantar. Aí, o problema tem efeito colateral. Claro, porque é baixar demais a alcalinidade de H.